Você sabe que o apoio da família é decisivo para os talentos mirins que percorrem o caminho da fama. Artistas muito novos já mobilizam pais, mães e irmãos. A 1.200 quilômetros de distância da cidade mineira, uma história de dedicação familiar que supera a falta de recursos. Larissa parece moça, mas tem apenas 14 anos. Filha de pai cabeleireiro e de uma dona de casa, a catarinense trocou a festa de aniversário de 8 anos por um violão. Eu preciso te ter, meu fechão. A minha patroa, da minha esposa, que financiou para nós esse violão, né? E a gente daí foi pagando para ela esse violão, depois descontando nos salários da minha esposa. O seu sorriso me dá uma onda. Aprendeu as primeiras notas sozinha, assistindo vídeos dos ídolos Fernando e Sorocaba na internet. Eu expliquei uns acordes dentro do quarto e perguntei quem estava com a Larissa no quarto. Minha esposa falou que era a Larissa sozinha. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Tudo que ela toca hoje de violão, que ela aprendeu, é tudo por conta própria, tudo autodidata. A família inteira teve que também fazer trocas depois disso. O pai virou produtor musical. A mãe, assessora de imprensa. Quando a gente resolveu ir de uma vez e não, vamos fazer, um olhou para o outro e falou assim, há muita gente, vai chamar a gente de louco, né? É muito gratificante ter o carinho dos fãs, né? Para a galera poder cantar a música junto, ir para vários lugares do Brasil, levando trabalho, né? Com fãs, eu acho que isso é o que todo cantor quer, né? Tipo, ser reconhecido nacionalmente. Realmente é um sonho que eu acho que com certeza quero alcançar, se Deus quiser.